Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. Que a gente vive apenas uma vez. Então se arrisca, beija, acerta. O amor não vem com estrela na testa. Avisa que eu cheguei. Que a gente vive apenas uma vez. Então se arrisca, beija, acerta. O amor não vem com estrela na testa. Avisa que eu cheguei. Muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Avisa que o Vitrine do Artesanato na TV chegou. O programa que você gosta de ver e aprender. É quase uma utilidade pública, né? Hoje é dia de fazer os barrados atrelados às canetinhas. Porque Márcia Caires já chegou com o lindo centro de mesa. Olha que lindeza. Bom dia Márcia. Bom dia. Estamos aqui. Bom dia. Bem-vinda. Estamos aqui de novo com vocês. Muito bom. Eu vou só afastar aqui a mesinha. Não se assuste. Pronto. Pra que a gente fique melhor aqui. Ô Márcia, pete Richelieu. É uma técnica linda, né gente? É um nome chique, né? É um nome chique, né? É um nome muito chique, mas é fácil. Não se assuste por conta do nome. Achar que esse nome assim deve ter muita frescura nessa técnica, não. É mais simples do que você pensa. É, o Richelieu. Explica pra gente. Porque ele é um bordado mesmo, né? Feito a máquina. Aquelas máquinas pretinhas. Lembra que a avó fazia lá o Richelieu? Minha mãe também fazia. Tem muitas artesãs que fazem o bordado na mão também, né? Então é um bordado muito bonito. E eu adaptei assim para o tecido. Então onde não vai a linha, não vai nada. Então como nós temos o termocolante que não precisa casear, você fica pensando. Poxa, ele tem uma qualidade maravilhosa. O que eu vou fazer para usar essa qualidade dele? Aí veio a ideia. Onde eu posso fazer vários recortes que ele não vai desfiar, ele não vai soltar. Então deixa com que a criatividade corre solta, né? Então eu procurei fazer o Pet Richelieu, que é um trabalho bem vazado, né? Com vários recortes e usando o termocolante definitivo, olha, lindo, né? O decore fixe, ele vai ficar assim, olha, bonito, sem o caseado e sem desfiar. E você vai poder lavar e vai continuar com essa beleza, seu trabalho. Porque a gente gosta de praticidade, né, diretora? Olha, só para lembrar que estamos ao vivo, se você quiser interagir, tem foto minha, da Márcia e de todos os projetinhos que daqui a pouco eu trago mais detalhes. Porque antes a gente vai aqui tirar um tiragosto, tirar um tiragosto, que é redundante, né? Vitrine do Artesanato Underline Oficial, Vitrine do Artesanato Underline Oficial. Deixe o seu recado. O nome da cidade de onde você fala é uma forma da gente agradecer a permissão de chegar até a sua casa, tá bom? Então, professora Márcia, as canetinhas também, que sucesso. Sucesso, né? Sucesso. Gente, olha, sempre é duas pontas, né? Agora ela está com o meu rosto aqui. Por que isso, né, Jan? Por que? Explique para a gente. É, eu costumo falar que tudo que tem boa qualidade, o pessoal copia, né? Vou deixar aqui, ó, paradinha, como diz a música da Anitta, para você ver, porque tem o rostinho dela, olha que beleza. Aí, então, para que você depois não compre errado, né? Então, agora você vai ver eu aqui, olha, e você corre lá e compra. Para não ter erro, né? É verdade. É uma segurança. Essa caneta nós garantimos, a Decorartiapliques, né? Garante a qualidade dela. Então, foi um sucesso na Mega Artesanato. Foi por isso que foi mesmo. Professora, vamos mostrar por que tudo isso é sucesso na Mega, na casa das pessoas? Porque é fácil fazer. Vamos mostrar. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, essas réguas do Pet Richelieu vão vir para vocês dessa maneira. Eu coloquei aqui uma ilustração, olha, dá uma olhada. Uma ideia de como você montar seu trabalho. Aqui é só uma sugestão, né? Aqui em cima, a gente sempre coloca esse desenho, que é a maneira com que você monta o desenho que vai na régua. Depois, no passo a passo, você vai acabar entendendo. Eu vou mostrar como que usa aqui. Aqui no verso, olha, vem tudo escrito. Então, se você esquecer de algum detalhe que eu falar aqui, vai estar tudo aqui orientando o uso do termocolante, o uso da canetinha, o uso da régua. Então, não se preocupa, que é muito fácil. Então, o que eu fiz? Eu venho aqui com a régua. A régua também tem esses furos para você começar a colecionar e colocar num fichário, né? Então, vai ser bem prático para você. E também é um stencil, né? Então, ela é bem flexível, né? Bem fininho, é bem legal. Aí, eu uso o termocolante definitivo, o Decore Fix, tanto faz o lado dele. Você posiciona a sua régua e com uma caneta comum, olha. Eu já trouxe riscado, mas eu vou riscar aqui só para vocês verem a facilidade de fazer esse trabalho. Ó, vou seguindo o risco da régua e ele sai prontinho. Fiz assim com todos os desenhos que tem aqui. Apesar de que eu estou fazendo com a flor pequenininha. E a régua vem com a opção das duas. Tanto a pequena, que eu estou usando aqui, como uma flor maior. Vou mostrar assim, como uma flor maior. Então, você depois, na hora de fazer, você escolhe a sua preferência, tá? Então, eu risquei todas. Eu vou recortar e passar atrás, no avesso do tecido, da cor que você escolheu. Aqui, por exemplo, eu só vou recortar o pingo. O formato do pingo. E vou mostrar como que cola. Aí, depois, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras partes do desenho. Porque aqui, eu acabei fazendo da mesma cor. Só que você pode fazer mais colorido, né? Você vai inventar a cor. A maneira de fazer é a mesma. Então, eu só vou fazer um aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. E você poderia fazer o mesmo projeto numa camiseta? Claro que sim, sim. Tem pessoas também que estão colocando assim... Antes de fazer, estão usando para pintura. Então, faz um barrado pintado com as canetinhas e fica muito bonito também. São tantas vertentes, né? Você vai usar a sua imaginação, né? Isso que é legal. Aqui, então, eu vou vir no avesso do tecido. Então, você coloca lá seu desenho. Esse papel acompanha o termocolante. É só para proteção do ferro que eu coloco em cima. O ferro, ele está sempre na temperatura mais quente, que é a linha. Se o seu ferro não tiver escrito, tiver só aquele espinguinho, né? Pontinho. Você coloca na mais quente. Eu preciso de muito calor para derreter o termocolante. Feito isso, olha como que ele fica. Então, eu passei o ferro e ele ficou dessa maneira. Agora, eu faço assim com as pecinhas e venho recortando certinho em cima do risco. Já, eu já trouxe recortado aqui. Olha como que vai ficar. Praticidade é tudo, né? Falando em praticidade, só para lembrar, você que já está assim agoniada querendo informações das canetinhas, dos kits da professora Márcia, na vitrine do artesanato, tem todos os lançamentos que, inclusive, aconteceu na Mega, já estão disponíveis. Tem o projeto atual, que daqui a pouco eu trago mais detalhes. São seis projetinhos. E tem outros projetos que a professora Márcia assina há anos. Ou seja, na vitrine você encontra todos, não só para essa técnica, materiais para as mais diversas técnicas. Já, onde? Estou vendo o programa pela primeira vez. Seja mais que bem-vindo, é mais que bem-vindo. Vitrine do artesanato é o nome do programa. Também é uma loja com artigos para artesanato com aquele preço incrível, entrega no Brasil inteiro. E ainda tem o programa diariamente para poder mostrar todos os produtos aqui, como funciona em tempo real, né, professora? Isso mesmo. Ô, Jean, vamos montar então. Legal. Vou pegar de novo aquele encarte, isso, que eu até mostrei para vocês. Essa parte aqui de cima, ela é bem importante, porque eu vou montar olhando aqui, olha. Primeiramente, eu vou montar o pingo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele papel que eu acabei de usar com o termocolante, só que agora o lado ao contrário. Eu vou usar com o brilho para cima, porque eu quero só colar ele, não quero ainda colar na toalha. Então, eu só vou fazer a montagem. Eu vou pegar a florzinha, olha, conforme está o desenho ali. O desenho ali mostra que a florzinha, a folhinha vai aqui embaixo. Não tem erro, né? Não tem erro, olha. Você vai montar assim. Pode ir passando ferro, não tem problema, assim ele já vai grudando, olha. Vou colocar aqui o miolinho das flores. É um trabalho tão gostoso, Jean. Você se distrai, você fica lá umas duas horinhas para montar uma toalha maior ainda do que essa que eu estou fazendo. Aqui eu vou fazer uma pequena, mas só que você faz o tamanho que você quiser, né? Então, em duas horas, você faz uma toalha e para você usar, para dar de presente. A gente fazia um desenho, a autoestima ia lá em cima. Imagina fazer um artesanato, né? Isso mesmo. A gente coloca uma parede e fica olhando depois. Mostra para o amigo que chega, né? É uma delícia, né? Gente, então, olha, eu fiz a montagem, descolhei. Eu vou vir aqui no pingo e eu já vou posicionando, olha, e passo o ferro porque eu quero grudar e deixar ele prontinho. Aí você vem lá, olha, como esse papel ele não gruda, você tira, ele ficou certinho, montadinho, tá vendo? Isso. Eu vou repetir isso, Jean. Quantas vezes forem necessários, o tamanho de toalha. Se eu quero fazer uma toalha lá de grandona, você vai aumentando essa parte, né? Então, você pode fazer tanto uma toalha redonda como uma toalha quadrada. Essa daqui é outra coisa, eu fiz solto, né? O pingo eu fiz solto. Antes de você montar, você está dizendo aí de opções, eu queria aproveitar para já mostrar o kit. Porque realmente dá para fazer toalha quadrada, redonda, o que a imaginação permitir, são seis projetinhos. Sim. Eu já volto, professora. Eu espero. Márcia Caires, não vai embora, você que já mandou a sua mensagem para ela, daqui a pouco eu vou ler e agradecer e mandar os beijos também. Se você ficou encantada, encantado por essa técnica, chegou a hora de adquirir porque hoje é o último dia de preços de feira. Olha só, você ainda pode aproveitar o final de semana, tá? Eu digo por conta do programa, segunda-feira não tem mais. Então, tem aqui seis projetinhos prontos para você poder empreender, dá para aplicar em diversas superfícies, dá para sim colocar em peças de roupa. Além dos seis projetos, você vai receber um DVD explicando tudo passo a passo, como fazer essas peças. A vitrine vai te ensinar na prática. Você vai receber três metros de termocolante definitivo com papel decore e fix. São seis projetinhos, como eu te falei, então tem aí flor de lótus, tem um barrado de laranja que está um charme, tem um barrado de uva, tem um barrado de hibisco, tem um pingo de flores e tem um barrado laço. A Márcia escolheu a dedo com a sua equipe. É um projeto mais lindo que o outro. É para você realmente se surpreender e surpreender quem está à sua volta. Já era muito barato tudo isso. Custava seis parcelinhas de R$ 39,90. Neste momento, você vai poder dividir até no cartão de crédito, pagando apenas cinco parcelinhas de R$ 39,90. Seis projetinhos por cinco parcelinhas de R$ 39,90. É só na vitrine. É para você fechar a semana, sexta-feira, com chave de ouro. Corre para o telefone. 0800 200 6200 0800 200 6200. Quem não teve oportunidade de passar na Mega Artesanal, não faz ideia do sucesso que Márcia Caires e equipe fazem com essas técnicas tão fáceis, né? Fáceis. Para a gente que quer ganhar tempo no dia a dia, né, Márcia? E fica muito bonito, né, Jane? É um trabalho diferenciado. Fica chique, gente. Fica chique. Chique. Fica mesmo. A nossa bancada que o diga. Daqui a pouco eu mando os beijos, porque tem muitos cercadinhos para você, viu, professora? Ah, que bom. Manda assim. Continue mandando. Vitrine do Artesanato, underline oficial. Vitrine do Artesanato, underline oficial. Deixa eu já aproveitar e mandar beijo para o Breno e para a sua vovó Penha. Muito obrigado pela mensagem, adorei. É legal quando, que às vezes a avó não usa Instagram, mas pede para o Neto escrever, para dizer que assiste o programa. O importante é que ela está ligadinha ali, né? A Márcia sabe. Márcia, voltamos. Olha, eu estava dizendo, por que que eu fiz assim, a peça vai ser separada, olha, até legal mostrar aqui, porque se eu quiser um barrado reto, eu vou posicionar assim, olha, na hora que eu for montar o meu barrado, eu vou colocar outro pingo aqui, de maneira que vai ficar reto. Se eu quiser ela arredondada, você vai fazer ela arredondada. Então, você acaba montando o seu trabalho do jeito que você quer. É tudo muito pensado, né, professora? É verdade. Olha, gente, demorou, viu? Demorou para vir a ideia. É tudo muito pensado, né? Mas quando vem também, facilita e ajuda o Brasil inteiro. Vamos mostrar aqui como que a gente faz a montagem. Certo. Aqui eu estou usando um tecido apropriado mesmo para a toalha, é o Oxford. Oxford, tá. Né? Então, gente, olha, o tamanho da toalha aqui que eu estou fazendo é menor, pequeno. Aí você coloca o tecido grande e você vai lá posicionando o seu trabalho, olha. Eu deixei até um espaço que é para vocês verem como que eu monto. Eu encaixo uma na outra, né? E, professora, fazendo o mesmo projeto, trocando só a estampa, já aparece outra peça. Já aparece, sim. Eu poderia, no lugar de usar essa florzinha pequena, que aqui são um caixinho com três flores, né? Eu poderia estar usando a flor grande, que vem na régua. Então, você já cria um outro modelinho. É verdade. Tanto é que a peça pronta está na cor azul e aqui eu estou usando o verde. Então, você vai variando. Olha como já muda. A gente vai até mostrar, só para a pessoa acompanhar o que a gente está falando, ó. Tem a versão aqui azul e ela está fazendo no verde, já aparece duas peças, duas imagens diferentes. Olha isso, que legal. E outra coisa, Jean, é assim, são seis réguas. Só que eu posso tirar a flor de uma régua para pôr na outra. Juntar, né? É, eu posso modificar as réguas. Eu acho que triplica esses projetos, né? Claro. Ou quadriplica. Pega uma folha de um com a flor da outra, você já criou um outro trabalho. É verdade. É verdade. É você, a sua imaginação. Brinca com o kit, ela é seu. Ela é tão barata, né, gente? Como que eu vou colar aqui? Porque por enquanto eu passei o ferro de leve, então ele grudou bonitinho aqui, mas não está colado. Eu vou vim com o papel em cima, só num pedacinho do meu trabalho, eu deixo o ferro parado 15 segundos de um lado, viro do avesso, coloco o papel. O papel é para não amarelar, às vezes o ferro amarela, né? Deixo mais 15 segundos. E esse papel é tão resistente, né? Bem resistente esse papel. Eu uso esse papel da Márcia Caires. Jan, eu espero esfriar e vou tentar arrancar, mas você pode tentar arrancar bem assim, com força mesmo. Se ele não saiu, então eu sei que o meu ferro e o tecido está adaptado para 15 segundos. Olha o desafio da artesana. Aí eu vou lá, 15 segundos em todo o meu trabalho. Só que a gente sabe que muda o calor de um ferro para outro. Às vezes você também está usando um tecido diferente que o meu aqui, então você vai tentar arrancar, pode sair. Então se ele sair, você volta com o papel e aumenta o tempo. E passa de novo. Ó, aí eu deixei 15, você vai arriscando assim, vou deixar 20. 20 dos dois lados. Vai fazendo gradativo, né? Até ficou lá mesmo. Até você esfriou, não saiu, então aquele tempo é que você vai fazer em todo o seu trabalho. Certo. Tá? Então a gente mesmo acaba fazendo o teste. Vamos só tirar um tempinho aqui para mandar beijo para quem nos assiste, porque senão o programa nem aconteceria. É uma permissão linda quando você liga na Gazeta 9 horas da manhã. A gente fica uma empolgação com toda a equipe, ó. Beijo para a Célia. Eu só vou mandar os beijos, tá? Eu não vou ler as mensagens lindas, mas eu já li uma por uma. Beijo para a Célia, para a Margarida, um beijo para a Cláudia Marques, para a Sandra Bigoni, um beijo para a Suzy Lene, Elielsa, um beijo para a Sandra Bardelli, para a Jana Burá, para a Carneiro 2944, para a Vivian Costa, para a Mara e para a Inês Rosa, para todas vocês que estão apreciando peças de Márcia Caires, curta o programa. E depois façam, né? Que é o mais importante, né? É isso mesmo. Vamos lá, gente, cortando, né? Olha, vou cortar ele... É que tem que parar para mandar beijo, viu, professora? Senão o povo nem assiste mais a gente. Mas é claro, e o pessoal fica lá esperando isso, né? É muito gostoso, né, gente? Olha, na hora de cortar, eu tenho que ter uma tesoura bem assim, amoladinha, tá? Eu vou cortar aqui só um pedacinho, para vocês verem que eu estou cortando, sempre deixando um pedacinho no tecido. Olha, dessa maneira, o tecido de baixo, ele não vai desfiar, porque o termocolante que colou ele, está segurando bem o tecido lá e não vai deixar desfiar. Eu vou cortar e vai ficar assim, olha, bem vazado, tá vendo? Que é o Richelieu, ele é cheio de buraquinho. Então ele vai ficar assim, vazado. Aí eu vou dar forma no trabalho, usando as canetas, claro, né, olha. As famosas. Aqui, as famosas. Aqui eu usei a verde oliva. Vou pegar aqui a ponta fina dela. E aí você vai vindo, fazendo todo o contorno do seu trabalho. É aí que você vê a qualidade, que a caneta não borra, seca na mesma hora e é muito boa, assim, ela dura muito essa caneta. Então você que está comprando as canetinhas, guarde sempre suas canetinhas deitadas, quando você não for usar, tampadinhas e na posição horizontal. Para durar bastante, né? Vai durar muito mais, né? Então aqui, você vem fazendo todo o contorno. Aqui eu fiz o verde oliva. E, gente, as canetinhas tem na vitrine, viu? Vitrine do artesanato.com.br. Vitrine do artesanato.com.br. Eu vi em algum momento que você falou dos projetos, tem telefone também? Tem. É o 0800-262-00, que faz ponte de você até as canetinhas que você está vendo e também até essas peças lindas, né? Porque você vai fazer tantas coisas lindas. Olha, todas as cores aí. São quantas cores, professora? São 24, né? Com a outra 25? Com a branca, né? Isso mesmo. São 25 cores. É impressionante. E tem a lava e apague, que é para você fazer o desenho e depois que você lava a peça, aquela cor some, né? Então é só para você marcar o tecido, que ela sai de novo. Ou seja, você quer. Hoje, aqui eu estou fazendo o contorno. As florzinhas eu fiz de preto. Aqui eu fiz de verde oliva. Eu quero mostrar rapidinho para vocês como que faço sombreado, né? Aqui já tem uma pronta, mas o sombreado dá vida no trabalho. Você pega o pincel, olha aqui, passa na tinta, tudo que é por baixo você vem fazendo sombra. Então isso faz com que o seu trabalho fique assim mais saliente, né? Não fica assim chapado, né? Fica assim, dá destaque no seu trabalho. Então aqui eu fiz um sombreado, a parte de baixo aqui das flores, eu também joguei um sombreado na cor oliva, verde oliva. Eu estou seguindo a cor do tecido. Então eu estou seguindo um tom mais escuro. Já que as canetinhas têm essa variedade enorme de cores, não importa a cor que você usar, sempre você vai achar uma canetinha da cor num tom mais escuro que você usou. Então, opa, ó, então olha como fica o trabalho depois que eu usei as canetinhas. Caio, ela arrebenta mesmo, viu? Outra coisa é assim, como o Decorifix é um termocolante que eu não preciso casear, então eu tenho que dar o formato dele usando a canetinha. O termocolante, ele fica muito bom também para quem gosta de casear, ele fica bonito, tudo. Só que para fazer esse trabalho, mesmo se você gostar do caseado, eu oriento que não caseie. Porque ele não vai dar essa leveza se eu casear. Mesmo para certos trabalhos, o caseado é muito lindo, mas para o pet richelier vai deixar o trabalho meio pesado. Porque é delicado, né? É, ele é bonito assim mesmo, essa leveza dele. Então eu sugiro que você não caseie. E você já preparou todos os materiais para a gente realmente não precisar, né? E vai junto com o kit e o termocolante, para você não precisar casear mesmo. Ela falou, kit, aí eu vou lá, porque eu não aguento, né? Vai lá, que tá lindo esse kit. Ô, Márcia, Caris, eu não aguento, são seis projetos. Foi muito estudado, gente. Eu imagino. Ele tá muito bonito mesmo. É por isso que tem tantas funções, como você tava ali, né? Explicando as vertentes, que ele pode ser reto para um barrado, você pode inclinar mais, enfim. É que quem gosta do artesanato, a cabecinha tá lá imaginando, tá criando, isso mesmo. E com você não vai ser diferente, não. Você vai criar, porque o que depender desse kit para aflorar a sua criatividade, esse kit vai conseguir com muito sucesso, porque já vem ajudando muita gente. É exclusividade da vitrine. Quem assina é Márcia Caires, então a gente fica tranquilo, sossegado, porque sabe que tem qualidade, que tem criatividade, que tem cor, enfim, que tem textura e tem trabalhos lindos. Você tá vendo aí o kit Pet Richelier. Ó, que chique, Pet Richelier. Então, para você que não foi na Mega Artesanal, a Mega Artesanal vai até você com preços de feira. Aproveite, porque é só até domingo, tá? O programa é só até hoje e você tem aí o final de semana para poder comprar na loja. São seis projetos. Você tem aí flor de lótus, tem o barrado laranja, tem o barrado uva. Você vai ver também o barrado de hibisco, tem o barrado pingo de flores e o barrado laço. O legal é que dá para desmembrar os projetos, juntar, fazer associações. Enfim, é uma versatilidade tamanha. E além dos seis projetinhos, você vai receber um DVD explicando tudo passo a passo. A gente grava numa produtora com aquela super qualidade de áudio, de imagem. Não tem o apresentador para ninguém atrapalhar a aula. Então, é um sucesso. Por isso que o Brasil aprende muito com o DVD também. E a gente vai entregar na sua casa. Já era barato. Custava seis parcelinhas de R$ 39,90. Cada projetinho por R$ 39,00. A gente podendo usar mais de R$ 39,00 vezes cada um, é muito barato. É menos de um real cada vez que você usa. E a vitrine ainda vai pagar uma parcela para você. Você vai pagar apenas cinco parcelinhas de R$ 39,90. Cinco parcelinhas de R$ 39,90 apenas. Corre para o telefone. 0800-262-00. 0800-262-00. Ou esse mesmo kit repleto de descrição em vitrinedoartesanato.com.br. vitrinedoartesanato.com.br. 0800-262-00. Não esqueça, esse é o telefone que vai fazer ponte até o kit de Márcia Caires. Você também vai ficar chique. Petty Herchilié. Muito chique, né? Márcia, que sucesso. Deixa eu falar só uma coisa que eu esqueci. Fale tudo o que você quiser. Que eu esqueci. Tudo bem, né, diretora? Pode falar o que você quiser. Na hora, gente, que vocês forem colar, aquela hora que você vai deixar o ferro lá o tempinho, que vocês nunca façam também numa superfície dura. Por exemplo, você vai em cima da sua mesa e vai fazer. Não, eu uso aqui, você tem que ter um lugar bem macio, desse jeito aqui. Uma tabuinha de artesanato, né? É, é verdade. Porque quando eu for colocar o ferro, eu tenho que apertar o ferro, o termocolante, ele acaba derretendo e ou apertando o ferro, ele entra na trama do tecido. Certo. E em cima de uma mesa dura, isso não acontece. Então, se você não tiver uma tábua macia, você dobra uma toalha, coloca embaixo, tem que ficar fofinho embaixo, gente. A resistência é muito maior. Feito esse teste de tentar arrancar e ele não descolar depois de frio, hein? Aí você sim, pode lavar na máquina, gente. Não sai de jeito nenhum. Lava na máquina? Pode ser na máquina também, não sai não. Eu lavo os meus tudo na máquina. Não, se você lava e tá tudo certo, a gente só obedece. Essa correria toda, gente, a gente não tem tempo, não. Pode pôr na máquina, coloca lá no delicado, você vai lavar tranquilo, não vai sair. Que beleza. Muito bom. Por isso que faz tanto sucesso, né? E há tantos anos. Isso que é o mais legal. É a praticidade, né? Vamos mostrar a nossa bancada? Porque assim, a aula inspirou quem tá em casa a comprar o material. Infelizmente, não dá pra fazer em simultâneo. A gente adoraria que tivesse essa relação. Mas olha que legal, você que tá se inspirando vendo o programa, olha a bancada. Ou você que já ligou, já pediu seu kit, fez muito bem, você não tem noção de como vai melhorar a sua autoestima com o kit da Márcia. Você vai fazer todos esses projetos que você tá vendo. Pode fazer todos esses, né, professora, em versões de cores diferentes. Fica lindo. Estampas diferentes. Sim. Enfim, você tem 25 cores aí no seu estojo de canetinhas. As canetinhas que fazem o maior sucesso no Brasil, que recusa imitações, como você vê aí. Olha isso, gente. As cores. E você tá vendo a cor na tampa da canetinha? Dentro é a mesma cor. É impressionante. A própria tampa serve como referência mesmo, né, professora? Isso. É a qualidade que não acaba mais. E eu também fiz, assim, colorido. Mas você pode fazer o mesmo tom da toalha. Por exemplo, eu vou fazer uma toalha branca e o barrado vai ser branco também. Tudo da mesma cor. Fica a coisa mais linda. Fica a coisa mais linda. O contato dela tá na tela. Mande uma amizade e vai ficar mais lindo ainda. Ô, Márcia, se dependesse de mim, eu ficaria aqui horas ouvindo você, trazendo dicas e dicas e dicas, porque realmente salva a gente, que é um artesanato. Ah, eu fico feliz com isso. Porque a gente sabe que você fica respirando isso. Então, quando vem, vem repleta de dicas. Eu adoro isso, gente. A gente adora mais. Marcos, meu querido, aquele abraço. Professora, vão com Deus, porque o fim de semana começou. Começou, gente. Aproveitem bastante. Ô, lindezas de Deus, muito obrigado pela escolha, pela audiência. A gente só pode agradecer em nome de toda a equipe. Se no final de semana você quiser ficar na nossa companhia, só nas redes sociais. Vitrine do Artesanato em todas elas. E esse que vos fala, Jan Rios. Segunda-feira que vem estaremos aqui de volta ao Vivaço. Aproveite a campanha, preços de feiras, porque a gente que gosta de artesanato, gosta de desconto. E na vitrine você encontra os melhores descontos do Brasil. Quando o assunto é materiais para artesanato. Beijo na família. Ótimo final de semana. Descubra quais alimentos são aliados da sua pele no Você Bonita de hoje, 11h30 da manhã. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. Vitrine do Artesanato. Vitrine do Artesanato. Obrigado.